Que tal usar uma luz que só acende quando tem alguém por perto? Vamos falar sobre isso? Equipamentos que são ligados através de sensores não são novidade. Estão presentes principalmente em ambientes comerciais, garagens e corredores em geral. Mas você já pensou em usá-los dentro de casa? A grande vantagem deste tipo de produto é que ele só liga com a presença de alguém. Isso evita o consumo desnecessário de energia e reduz a sua conta de luz no fim do mês. Pensando nisso, lançamos o nosso best seller em vendas com sensor de presença. O painel POP Sensor. Disponível nas versões de 18 watts e 24 watts, o painel POP Sensor pode ser de embutir ou sobrepor nos formatos quadrado ou redondo. Tudo para se encaixar da melhor forma, de acordo com a sua necessidade. Demais, né? Seu acabamento é em alumínio, o que garante maior qualidade e durabilidade, além de não amarelar com o tempo. Ele ainda é bivolt, o que evita preocupações desnecessárias com a tensão da rede. Olha só como funciona. O produto fica aceso por cerca de 40 segundos após detectar algum tipo de movimento. E caso não haja, ele desliga sozinho. Outra vantagem incrível. O painel POP Sensor não requer nenhum tipo de instalação especial. Basta colocar no teto, como qualquer outra luminária, e pronto! Você pode usá-lo em halls de elevadores e de apartamentos, garagens, escadarias, áreas de circulação interna e muito mais. Painel POP Sensor. A sensação da Avanti com muita economia pra você. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Acesse agora a Cazoca, a maior plataforma brasileira de blocos 3D para os seus projetos. Faça o download deste e de outros produtos avante. Você ainda pode utilizar a Warehouse 3D SketchUp. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Compre agora mesmo nas melhores lojas físicas e online de todo o Brasil.